Uma passagem pra sair desse lugar Não é de carro, nem de trem, nem de avião É algemado, no camurão, a turma é ladrão A turma é vagar Uma passagem pra sair desse lugar Não é de carro, nem de trem, nem de avião É algemado, no camurão, a turma é ladrão A turma é vagar Uma passagem pra sair desse lugar Não é de carro, nem de trem, nem de avião É algemado, no camurão, a turma é ladrão Uma passagem pra sair desse lugar Não é de carro, nem de trem, nem de avião É algemado, no camurão, a turma é ladrão A turma é vagar